Música Olá, eu sou o Roberto Camargo e estamos de volta com o Repórter NBR e as notícias do Governo Federal. O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, defendeu hoje os benefícios que o cadastro positivo vai trazer para pessoas físicas e jurídicas. Pelas redes sociais, Meirelles afirmou que a criação desse cadastro vai tornar o crédito mais barato e acessível para os brasileiros. O ministro da Fazenda lembrou que empresas e pessoas que pagam as contas em dia terão acesso a esse crédito mais barato. Henrique Meirelles explicou que os cadastros existentes hoje só registram débitos e dívidas. Com o cadastro positivo, ressaltou Meirelles, cada cidadão terá uma nota de crédito de acordo com o histórico de pagamento. O ministro da Fazenda enfatizou também que nenhuma instituição terá livre acesso aos dados dos consumidores que seguem protegidos. Outro benefício da implantação do cadastro positivo, segundo Henrique Meirelles, será a queda nas taxas de juros cobradas de empresas e consumidores. Microempreendedores individuais que não pagaram nenhuma guia mensal referente aos anos de 2015, 2016 e 2017 e não entregaram nenhuma declaração anual referente a 2015 e 2016, estão com o Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas suspenso por 30 dias. Segundo o Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, esses microempreendedores devem regularizar a situação até o dia 22 de novembro. Caso contrário, poderá ocorrer o cancelamento definitivo do CNPJ. Para regularizar a situação, o microempreendedor individual pode solicitar no portal do empreendedor o parcelamento das dívidas em até 60 meses. Foi lançado hoje um sistema que permite monitorar online a compra, armazenamento e distribuição de todos os medicamentos fornecidos no Sistema Único de Saúde, o SUS. O projeto piloto, realizado entre janeiro e março de 2017, nos estados do Tocantins, Alagoas, Rio Grande do Norte e no Distrito Federal, evitou o desperdício de 30% dos medicamentos e permitiu uma economia de 20 milhões de reais no período. Houve uma decisão da Comissão Tripartite, Estados, Municípios e União, que dá prazo de 90 dias a partir da disposição desta ferramenta tecnológica para que todos enviem os seus dados de compra de medicamentos com recursos próprios ou do Ministério para que nós possamos ter o controle de todas as terras farmacêuticas no Brasil, evitar que medicamentos vençam na prateleira, evitar que medicamentos sejam desperdiçados e fazer o remanejamento dos medicamentos, que eventualmente estejam sobrando em um determinado estado ou município, para outro, de modo que haja melhor aproveitamento. Sem novos equipamentos para radioterapia em todo o país, o Ministério da Saúde está aumentando os investimentos nos exames para diagnóstico de câncer de mama. A iniciativa busca melhorar o tratamento e dar mais qualidade de vida às pacientes. Grátia tem na parede da sala as fotos dos últimos 10 meses, desde que recebeu a notícia de que estava com câncer de mama. Nos registros, visitas de amigos que levaram solidariedade à brasiliense de 49 anos. Ela está fazendo todo o tratamento no Sistema Único de Saúde. Eu comecei já químio e aí já comecei a fazer todo de 21 em 21 dias e foi todo pelo SUS mesmo. O hospital onde eu faço, todo mundo muito prestativo, fui bem acolhida, muito bom. O particular é muito caro, né? E aí eu não tinha conseguido se não fosse de fato o SUS. Em grande parte dos casos, o câncer de mama pode ser detectado bem no início, aumentando as chances de tratamento e de cura. Para incentivar a realização de exames que auxiliam nesse diagnóstico, o Ministério da Saúde reajustou os valores repassados para procedimentos como a biópsia e a punção. Em média, o reajuste foi de 100%. Com isso, a expectativa é que triplique o número de procedimentos que são feitos para a identificação do tumor. Nós decidimos fazer esse reajuste para as ações de biópsia e de confirmação de suspeitas que são levantadas na mamografia ou no autoexame para dar mais acesso às mulheres a uma resolutividade das suspeitas que existem sobre casos de câncer de mama. Em 2016, foram feitos mais de 69 mil exames auxiliares no diagnóstico do câncer de mama no Sistema Único de Saúde. A expectativa é que em 2017 esse número ultrapasse os 200 mil. O Instituto Nacional do Câncer estima que quase 60 mil mulheres vão ter câncer de mama este ano. A obesidade e o sedentarismo são apontados como fatores de risco para o desenvolvimento da doença. Mais de 50% das mulheres estão com excesso de peso e quase 20% estão obesas. Em seis anos, o número de mamografias pelo SUS aumentou 35%. A maior parte é feita em mulheres na faixa de 50 a 69 anos de idade. Atualmente, são destinados 4 bilhões de reais por ano para o tratamento de câncer no SUS. Como parte da política de atenção aos pacientes com câncer, o Ministério da Saúde está distribuindo 100 novos equipamentos para radioterapia em todo o país. Nós temos uma média recomendada pela OMS de um equipamento para cada 500 mil habitantes. Estamos tentando alcançar essa média implantando novos serviços, apoiando entidades filantrópicas que têm o interesse em implantar o serviço e através da fabricação no Brasil dos equipamentos, o que vai permitir uma manutenção em reais, horas técnico em reais e, portanto, um custo muito menor de permanência de serviços ativos para atendimento à população. Ela está presente nos hábitos mais comuns do nosso dia a dia, quando compramos um produto, pagamos as contas do mês ou calculamos o tempo para uma determinada atividade. Ela também é matéria obrigatória nas escolas e fundamental em áreas como arquitetura e engenharia. Já entendeu, não é? A matemática é o tema da edição deste ano da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, aberta oficialmente hoje aqui em Brasília. O ministro da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, Gilberto Kassab, afirmou que o investimento no setor é essencial neste momento de retomada do crescimento do país. A pesquisa, a inovação, a ciência, eles precisam do apoio da sociedade brasileira. O país, e não é assim, e assim qualquer país do mundo, vai superar a sua difícil conjuntura econômica investindo em ciência, em pesquisa e inovação. O ministro Gilberto Kassab anunciou ainda o retorno do prêmio Jovem Cientista para 2018. Kassab destacou que é mais um incentivo para novos talentos. É uma feliz iniciativa do nosso ministério, agora caminhando para a 29ª edição, tivemos a celebração do convênio do ministério, do CNPq, com a Fundação Roberto Marinho, com o Banco do Brasil, com a Fundação Boticário, que nos permitirão não apenas retomar esse prêmio, porque não é um simples prêmio, é um instrumento que, ou um dos instrumentos que temos para despertar no jovem a sua vocação para a ciência, para a pesquisa, para a inovação. E a programação completa da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia está disponível na página do evento na internet. Em nota, o Ministério das Relações Exteriores afirmou que o governo brasileiro condena, nos mais fortes termos, o ataque terrorista ocorrido em 20 de outubro no Egito. O ato causou a morte de mais de 50 policiais. Ao expressar suas condolências às famílias das vítimas e sua solidariedade com o povo e o governo do Egito, o Brasil reiterou veementemente o seu repúdio a todo e qualquer ato de terrorismo, independente de sua motivação. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube. E toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. E a TV do Governo Federal.